Olha aí que coisa boa, chegamos em 2024 e aí na virada do ano, nesse primeiro de janeiro aí de alegria ou de ressaca para alguns casos a gente vai fazer um vídeo aqui pra falar do que vai vir no canal neste ano de 2024 que promete ser um ano muito bom, tomara, tomara Aplausos Aplausos Mas vamos lá, não vou me alongar muito, ainda bem que eu já gravei esse vídeo com antecedência então, ó, quem tá de ressaca e quem aproveitou pra caralho esse reveillon Porra, parabéns, boa, mas é isso, vamos que vamos, toma aí um engovezinho, uma aguinha gelada toma um banho, relaxa e vamos ver esse vídeo aí do que vem no canal, o que vai prometer o que eu vou tentar fazer, não sei se vai ser possível, se vai dar certo ou não mas, o que a gente vai fazer aqui no canal neste ano de 2024, bora! Primeiro de tudo, agradecer a cada um de vocês que contribuiu de certa forma em 2023, em 2022 também com o canal Lembrando que esse canal tem muito tempo, eu usava ele, coisas pessoais, pra coisas de escola e faculdade, coisa do tipo, mas em 27 de novembro, 22 de novembro, acho que foi 27 de novembro a gente começou a se profissionalizar aqui com o primeiro episódio do Gibizinho do Eliminado que eu falei da história dos quadrinhos no Catar, desde então, também, então é o marco, 27 de novembro como a data oficial, então agradeço a cada um que passou por aqui, compartilhou, curtiu, comentou, assistiu e continuou com a gente até esse vídeo que eu tô gravando Obrigado de coração, é por conta de vocês que o canal ainda tá aí, ativo e fazendo muita coisa de quadrinhos que é o objetivo daqui, é informar, é ensinar, é passar pra frente o que eu sei e introduzir assuntos, fazer com que pessoas que não conheçam quadrinhos ou que já leu quadrinhos volte a consumir porque quadrinho é uma mídia com muito potencial e é bem legal conversar sobre ela, ensinar sobre ela Amo, adoro Feito os agradecimentos, vamos começar Primeiro, os minicursos Pra quem já é de casa e já conhece, os minicursos são esses vídeos mais longos em que eu coloco slides ou não, faz muito tempo que eu não coloco slides, né? O mais recente foi o último vídeo do canal, do dia 25 sobre as iluminuras e tudo mais Convido vocês lá a assistirem e baixar São esses vídeos mais longos, com uma abordagem mais próxima de uma aula Eles vão continuar do mesmo jeito, dois por semana Na primeira semana do mês vai ter e na terceira ou última semana Ainda tô decidindo mais ou menos como vai ser Mas por mês, se tudo der certo, se tudo for nos conformes Dois vídeos dominicursos, dois vídeos longos sobre assuntos diversos de quadrinhos Horário de sempre, 19 horas postado em formato de estreia Tá bom? Segundo tópico, esse é importante e sensível Os shorts serão encerrados Por quê? Não tá dando view, não tá dando engajamento Eu não sei como funciona o lance do algoritmo dos shorts Mas não tá dando o resultado esperado As pessoas encontram vídeos antigos do que os shorts Como eu estou fazendo sem mangakase e o novidade na Jump É melhor no campo de busca, se você buscar o nome de um autor Ou o nome de um título novo Vir vídeo ao invés de shorts Eles não viralizam, eles não conseguem a quantidade de views que eu espero Enquanto os vídeos conseguem e os vídeos captam mais pras horas Pra quantidade de tempo usado, quantidade de tempo gasto no canal Pra vir a monetizar Então o short não tá sendo um formato viável pra mim Então eu vou abolir Mas não vou encerrar séries Eu vou terminar o sem mangakase Tá? Lento do que foi anteriormente Tá? Desculpa Mas é porque demanda uma pesquisa, um tempo de edição Que eu acho que eu vou ter mais nesse ano de 2024 Eu espero Mas enfim Só vou mudar o formato Eu fiz uma enquete aqui falando qual vocês preferiam Continuar shorts ou no formato que é bem comum E bem popular nesses youtubers de biologia Essas pessoas que fazem vídeos com imagens atrás e eles na frente No formato chroma key Só que ao invés de shorts é um vídeo mais longo E aí, pra esse formato, eu não quero que seja muito longo Vai ser até no máximo 3 minutos Porque o shorts no YouTube limita até 1 minuto E 1 minuto, às vezes, não dá pra falar tudo Tem muita coisa interessante que dá pra falar Que acaba sendo cortado ou encerrado bruscamente Por conta de limitação de tempo Então eu preferi fazer esse formato de vídeo parecido Que basicamente aparece com shorts É só na vertical É a mesma estrutura Uma imagem atrás O chroma key feito pelo próprio aplicativo De edição de vídeo Mais dinâmico, mais rápido Papum Então Eu acho que é mais viável Fora o fato de facilitar na hora das buscas O resultado é mais fácil de aparecer em vídeo Do que shorts Então O formato dessas duas séries Serão modificados O CMHK Será postado nas terças-feiras Meio de e-mail E o Novidade na Jump Esse eu tenho que falar também Vai ser encerrado Psicologicamente destruído Moralmente abalado E tecnicamente não existe O Novidade na Jump Como a gente quase vai ser encerrado Por quê? Novidade na Jump Eu leio os mangás que saem Naquela plataforma Manga Plus Mas eu acho que é muito limitante Só falar de títulos da Weekly Shonen Jump Sendo que tem diversas outras editoras Diversos outros tipos de mangás Pra apresentar pra vocês E não só Shonen Porque eu fico limitado No que a plataforma me dá O que eu acho um saco Limita enquanto tem outras séries Saindo por aí Tão interessantes quanto De outras editoras Eu não falo por eu estar Refém dessa plataforma Então Novidade na Jump Vai acabar E eu vou inventar algum nome Novidade dos mangás Ou novos mangás Ou coisa do tipo Mas vai ser a mesma coisa Só que Pra títulos de outras editoras E Essa série vai ser Na quarta-feira Meio de e-mail Eu tinha falado no vídeo De 2023 Que a gente ia ter aqui A história dos quadros mundiais Mas eu não consegui fazer Foi muita coisa acontecendo no canal Não deu pra fazer Mas em 2024 Vai rolar Já comecei as pesquisas dos vídeos E vão ser Durante esse ano de 2024 Vão ser Quatro vídeos Eu vou lançar Um a cada três meses O primeiro E o segundo Já estão definidos O terceiro e quarto Eu tenho que ver a ordem Mas os países já estão feitos Basta Fazer as pesquisas Inclusive o primeiro Que vai sair em março Até agora Não tem nada Sobre Aqui no Youtube Então vamos ver Como vai ser Né Então vou fazer A cada três meses Pra ter esse descanso longo Pra ter uma pesquisa Pra eu ter tempo De fazer outras coisas Na vida também Já que é Pra vida Trabalho Faculdade O que vier a ser Porque o Youtube Então não é uma prioridade Eu não recebo nada por ele E tal É um hobby É um formato Informativo Pra eu ter um contato assim E falando Das coisas que eu faço E de quadrinhos E tudo mais Então vão ser quatro vídeos Sobre quadrinhos mundiais Sem necessidade de estar ligado A uma Copa do Mundo Coisa do tipo Igual foram os jibizinhos Do Eliminado Que vocês tanto gostam E que eu adoro Amo fazer essas pesquisas históricas De mercados de quadrinhos Em diversos países Né Então Mas talvez nunca joguem Na Copa do Mundo Vai deixar de ter vídeo aqui Claro que não Tem mercados incríveis Que não jogam Não tem um futebol legal Pra ver uma Copa do Mundo E coisa do tipo Então A gente vai Desvencilhar do esporte Do futebol e tal E vai fazer Vídeos sobre a história Dos mercados De quadrinhos Em vários países diferentes Então aguardem novidades Boas Histórias Interessantíssimas De países Muito legais Alguns aqui As pessoas já pediram Já perguntaram Ainda não vão ser Desses países Mas eles vão aparecer Talvez em 2025 Ou por aí vai E serão postados Às 7 horas da noite Também Sempre na última Quinta-feira do mês Tá bom? Esse pode ser polêmico O Gibizinho Lido O Gibizinho Lido Ele é muito legal Ele é muito interessante Mas tá me dando problemas Por quê? O Gibizinho Lido Ele surgiu Como uma forma De eu alimentar O YouTube Com conteúdo Pra eu não ser Penalizado Pelo algoritmo E o Gibizinho Lido São quadrinhos Que estão na minha pilha De leitura De muito tempo E aí Tem vezes Que eu não tô Com muita vontade De ler Gibi E coisa do tipo E pra eu Ler e fazer um conteúdo Às vezes É chato Porque eu acabo Colocando o hobby Como trabalho Sim Apesar de eu gostar De falar dos quadrinhos Eu não consigo Fazer muitos Porque assim Não dá pra eu Ler vários E fazer vídeo E tal É muito desgastante Então não vai ter Calma Vai ter sim Gibizinho Lido Esse provavelmente 2004 vai ser O último ano Mas tem opções Se eu começar A receber quadrinhos Eu já recebi Um quadrinho Do Fernando Ataíde Que eu até fiz um post E tal Legal Eu consigo fazer Os Gibizinhos Lidos A partir dos Gibis que eu recebo Caso eu não receba Aí vai ser A mesma coisa Que já acontece Os Gibis que eu for Comprando Os Gibis que estão Na minha pilha De leitura Há muito tempo Eu vou lendo E vou fazer Vídeos Mas não vai ter Uma periodicidade definida Inclusive Para esse ano 2024 O Gibisinho Lido Só volta em março Por que? Eu estou gravando Esse vídeo em dezembro Então em dezembro Janeiro, fevereiro O que eu for lendo Aos poucos Eu vou gravando o vídeo E já deixando programado Eu vou antecipar Muito mais Do que eu antecipo Os conteúdos Justamente Para eu ter tempo De ler Para eu ter tempo De descansar Porque tem dias Que assim Vocês sabem disso Tem dias Que a gente Está com a cabeça Muito cheia Não quer ler quadrinho Quer ficar longe De quadrinho De cinema De coisa que gosta Para focar em outras coisas A vida vai acontecendo E a gente tem que dar prioridades Quadrinho Apesar dos pesares Não é uma prioridade Tão grande na minha vida Então eu estou focado Em outras coisas também Eu estou montando Um curso de mangá Que está chegando Perto da fase final Eu já quero adiantar Ele logo Para eu tentar fechar E propor Para vários lugares Para oferecer Esse curso Inclusive aqui no Youtube Mas vou chegar nele Então o Gibizinho Do mesmo Eu gostando muito Ele está me tomando Um tempo Muito grande E energia Então eu vou ter Que dar uma segurada Uma parada Não vou encerrar ele Vai ter vídeos normalmente As análises de One Piece Vão continuar Tranquilo Mas para não ficar Só a One Piece Tem muito quadrinho brasileiro Tem muito quadrinho legal Que eu quero apresentar Para vocês Eu decidi Não encerrar a série Mas ele vai ter Uma periodicidade Mais quebrada Podemos dizer assim Não vai ser certinho Não vai ser toda Quarta Igual está saindo Ou toda sexta Não Pode ter Um mês inteiro sem Pode ter um mês Com 15 Pode ter um mês Com 2 E por aí vai Eu espero que entendam Mas Para não deixar Vocês sem conteúdo Porque muita gente gosta Muita gente É apresentada Para títulos interessantes Que pouca gente fala E eu acho isso valioso Eu gosto de falar Dessas obras E eu gosto Que vocês conheçam Eu gosto De passar para frente E divulgar Pessoas muito boas Fazendo quadrinhos Que são pouco falados Porque a gente sabe Que os youtubers De quadrinhos Ficam fazendo reviews De editoras grandes E coisas do tipo É uma falha Mas É o que tem Tá bom Vai ter o gibizinho lido Mas Uma periodicidade Bem Maluca Agora uma novidade Muito boa Caso o canal Monetize Eu falei desse curso De mangá Que eu estou montando Caso o canal Monetize Tá A gente vai Postar Vídeos Desse curso Eu quero que ele seja Uma experiência Muito bacana Para todo mundo Para vocês E para quem assistir Estou pensando Em formas Se o canal monetizar A gente vai abrir A abra de inscrição Aquela inscrição paga Mensal E as pessoas Que forem colaborando Com o valor lá X Vão receber A cada duas semanas Vídeos Desse curso Eu falei que é um curso Muito grande E de fato Ele é muito grande Quando eu estou gravando Isso aqui Já está no quinto módulo E já tem mais de 500 slides Ou seja É um curso Muito 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 Completo Sobre a história Dos quadrinhos japoneses Posso estar falando Um exagero aqui Mas eu Até agora Nunca vi Nenhum lugar Com curso Tão completo Mesmo os mil anos De mangá Da Bridge de Koyama Tem tanta coisa Quanto eu estou colocando aqui Eu estou fazendo Uma pesquisa Muito aprofundada O livro dos mil anos De mangá Está sendo uma base Muito valiosa Para mim Estou conseguindo Achar vários autores Vários caminhos Seguindo Esse livro E como eu quero Que seja uma experiência Boa Eu vou delegar A edição desse vídeo Para uma outra pessoa Vai ter muito conteúdo No canal E eu não sei Como vai estar A minha vida em 2024 Pode estar mais atribulada Menos atribulada Não sei como vai ser Pode ser que o YouTube Bombe Eu consiga ter Uma segurança legal Com ele E tal Consiga dar cursos Em outros lugares De Brasília Em outros lugares Do Brasil Quem sabe Já que eu dou Vários cursos Aqui em Brasília Em parceria Com a Universidade de Brasília Então não sei como vai estar A minha vida Então eu quero também Delegar esse vídeo Porque eu quero Que ele seja especial Eu quero que ele seja Um formato Mais divertido Mais interessante De ser visto Eu não tenho Conhecimento de edição Então eu fico Com os vídeos meio estranhos Fica Uma pena Mas eu Que eu consigo fazer Esse eu quero Que seja especial Que seja mais intuitivo Tenha mais Seja mais animado No que eu digo No sentido de animação Tenha gráficos Tenha Tipo esses vídeos De cursos Que aparecem por aí Eu também não queria Que fosse um curso Estilo O Demi Que tem um slide Atrás E o cara fica falando Eu acho mais fácil Acho mais prático Mas eu acho Que pra essa coisa De mangá Um negócio Mais animado Numa pegada Meio podcast Assim É algo bem didático É algo bem pedagógico É algo que me ensina bem E prende mais atenção Do que eu ficar falando Aqui como se fosse Um formato de sala de aula Então vai ser isso Se monetizar A gente vai fazer Esses vídeos aí Eu já vou tentar Começar a gravar Em janeiro Eu já vou estar De férias da faculdade Vou tentar começar A gravar em janeiro Já conversar Com o editor Já a gente vai definir Mais ou menos Como vai ser Pra ver Se vai dar tudo certo Pode não dar certo Formato de edição Coisa do tipo Não dar certo O que eu tô imaginando Aqui pode não funcionar Bem na edição de vídeo Mas vamos ver Se não der certo O curso vai acontecer Eu quero passar Esse curso pra vocês Eu quero mesmo 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 Não adianta nada Eu montar um curso E não ensinar Ele ficar preso Ele ficar retido Não faz sentido A gente ter um curso Empoçado As pessoas tem que Consumir Pra ele fazer sentido Então se eu não conseguir Isso com edição Coisa do tipo A gente faz Nesse esquema Slide atrás Minha cabecinha Aqui Não vou deixar De fazer Por conta disso Ele vai acontecer Tá bom? Eu quero que ele aconteça Eu quero que vocês Possam Ter contato com isso Se acontecer Então A cada duas Quartas-feiras Vai ter Um vídeo novo Dentro dos módulos Do curso Às oito horas da noite Os horários São Só uma estimativa Pode não rolar Nesse horário A gente não sabe O que vai acontecer Mas é isso Esses são os meus planos E também Esse canal Profissionalmente falando Surgiu da junção De esporte Quadrinho O que que a gente Vai ter esse ano? Olimpíadas Então Durante o mês Das Olimpíadas Em julho Vamos ter um especial Aqui no canal De provavelmente Dez vídeos Vão ser três vídeos Por semana Olha que cabuloso Sobre quadrinhos E esportes Não só mangá E tal Quadrinhos geral Que tratem De esportes A gente tem uma infinidade De esportes Nas Olimpíadas E uma infinidade De quadrinhos Eu vou selecionar Dez esportes E fazer vídeos De quadrinhos Que seja temático Desses esportes Vamos supor Taekwondo Deve ter algum quadrinho De Taekwondo Vou ler Vou apresentar ele aqui Para vocês E também falar um pouco Sobre a história Do esporte Juntar aí Um útil Ao agradável E a gente ficar Nessa sensação Ainda do Tiguezinho do Eliminado Que juntava Copa do Mundo E futebol Com quadrinhos Vai ser em formatos Mais curtos Não vai ser Vídeos longos Assim espero E vai sair Na sexta No sábado E nos domingos Vão ser Trinta dias De competições Talvez menos Então Cada semana De competição Três vídeos aí De quadrinhos E esportes Dentro do hype Das Olimpíadas Evento que eu amo Gosto mais de Olimpíadas Do que Copa do Mundo Por incrível que pareça E agora na França Na Europa É só quatro horas de diferença Vai dar pra acompanhar Muito bem Que bom Bem então é isso Acho que eu falei de tudo Nada disso está Pétrio Pode mudar A gente sabe muito bem Que essas coisas Podem mudar Mas Já disse aqui pra vocês Como vai ser O canal aí Em 2024 Muitas novidades Manter o que funciona E tentar mudar O que não funciona É isso Feliz ano novo Que 2024 Seja incrível Pra todo mundo Estamos Crescendo muito 2023 foi um ano Foi muito surpresa Pra mim A gente conseguiu Muitos inscritos Entre os primeiros 15 dias de dezembro A gente conseguiu 100 inscritos Em 15 dias Isso nunca aconteceu Eu fiquei muito feliz E muito surpreso Disso ter acontecido E é graças a vocês Quem divulga Quem assiste Quem interage Que a gente Segue Então Somos até agora Gravando esse vídeo Somos 713 Agradeço A cada um De vocês Muito obrigado Espero que estejam gostando Vem coisa legal aí Fiquem com a gente E vamos que vamos Tem tudo Pra ser massa Um beijo Pra vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo 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 Obrigado.